Salve, salve galera do meu canal, boa noite a todos, tudo bem? Felipe Lopes, pra mais um vídeo aqui no canal Mr. Lopes Tive a ideia de fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Desculpa até ir estar mostrando aí a cidade pra vocês Desculpa não, né? É até uma coisa boa que vocês dão uma olhada aí através do vídeo A cidade de Albufeira, né? Que é a cidade onde eu moro hoje Mas até mesmo pra mim não ficar tendo que ficar olhando pra tela do celular E tirar minha atenção porque agora eu tô dirigindo, tá vendo? E pessoal, o intuito desse vídeo é falar pra vocês Vocês que estão aí no Brasil, querem saber como que é Aqui em Portugal Como que é a vida de trabalho E eu resolvi, vou sair do meu trabalho agora Resolvi falar pra vocês um pouco sobre o que é Uma noite de um imigrante Aqui em Portugal Principalmente na cidade onde eu moro Que é Albufeira Pessoal É o que o meu sobrinho que veio, né? O Diego, quero até mandar um alô pra ele Diego que foi aí também uma das fontes de inspiração Pra mim, pra que eu estivesse aqui, né? Meu sobrinho Diego Deixar um abraço, um alô pra ele aí Um beijo aí do coração aí do seu tio aí Valeu, meu amigo? O Diego veio, a família lá por parte da minha irmã Tava passando alguma dificuldade financeira no Brasil Coisa normal aí que toda família passa E ele saiu, tinha acabado de sair de uma empresa Eu acompanhei a saída dele E ele resolveu vir pra cá E veio primeiro do que eu Já tá trabalhando há um tempo aqui em Portugal E veio pra Lisboa primeiro E logo após eu vim, né? Com as informações dele, com a ajuda, o apoio E tal E uma coisa interessante Que o Diego sempre falava comigo, pessoal É que ele dizia o seguinte Vassantil Muitas pessoas, muitos colegas, amigos Me perguntam sobre o que é viver aqui em Portugal Se tá bom Se tem trabalho e etc O Diego sempre falava pra mim o seguinte Falava, tio Pra aqueles meus colegas Que cresceram assim na barra da saia E da calça de papai e mamãe Que nunca tiveram acesso a trabalho Acordava tarde Não se preocupava muito com o trabalho Com o estudo Só queria saber de jogar bola na rua De brincar e etc Eu vou ser sincero, tio Eu falo Que não tá bom Não tá legal Que pode ficar no Brasil mesmo Mas pra aqueles meus amigos Que gostam de trabalho Que eu sei que é batalhador, é guerreiro Luta dia após dia no Brasil Por uma vida melhor Pra se sustentar Esse aí eu falo que ele pode vir, tio Por quê? Porque, pessoal É aí que eu entro no mérito Do título desse vídeo Tá? É aí que eu entro aqui No que eu quero comentar E passar pra vocês Através desse vídeo aqui Pessoal Pra quem gosta de moleza Eu até vi um texto Que um rapaz postou aí no grupo Que eu participo aí De brasileiros de Portugal Brasil e Portugal Falando que Portugal pros morcegos Não tem vez Isso, pessoal Eu posso assim Eu até comentei lá no texto dele Eu não retiro nenhuma palavra Desse texto De tudo que ele escreveu Eu não retiro nenhuma palavra São tudo verdades E uma das coisas que Que ele falou pra mim Que ele escreveu lá naquele texto Que eu pude ler Que me chamou muita atenção Foi o quê? Que não tem vez em Portugal Pra pessoas Que são morcegos Que não gostam de trabalhar Querem uma vida mole no Brasil Uma vida tranquila Aqui não tem vez, pessoal E é justamente sobre isso Que eu quero falar Eu tô saindo agora Do meu trabalho Acabei de sair Há alguns minutos atrás E tô super cansado Tô desde as nove horas da manhã Trabalhando duro No pesado Vocês sabem, pessoal O que é Você não ter tempo Pra descansar direito Tá, já vê? É É muito, muito cansativo Claro que Eu que tô aqui Já trabalhando Já tô aqui Vai fazer agora sete meses Já me acostumei Com essa vida e tal Né? Já passei aquela fase Que Que muitos acabam desistindo Porque é duro Não Eu tô aqui Pra falar a verdade Pra vocês Ninguém tá aqui Pra Através do meu canal Aqui Iludir ninguém Eu falo a verdade Eu mostro Os pontos Positivos O que é negativo A gente tá aqui É pra poder Falar a verdade Aqui Ninguém tá aqui Pra enganar ninguém Não Ok? E aí, pessoal Peço desculpa O vidro tá até Meio embaçado Deixa eu ver se consigo Dar uma limpeza Aqui Porque tá complicado Acho melhor Eu trocar as paletas De Para-brisa Do meu carro E aí O que que acontece Pessoal É Hoje eu peguei Às nove horas da manhã No meu trabalho Na barbearia Onde eu corto Meus cabelos Né? No vídeo anterior Eu até falei Isso pra vocês Eu peguei Peguei as nove horas Desde as nove Eu fui até Onze e quarenta Trabalhando Fazendo barba E cortando cabelo Né? Inclusive quero mandar Um grande abraço Aí Um alô Pro meu Amigo Fábio Aí Né? Brasileiro Sempre me dá preferência Lá no meu salão Isso aí Pra você brasileiro Que tá aí No Algarve Pra você que ainda não conhece Mr. Lopes Barbershop É o lugar onde eu corto cabelo Tá convidado a fazer uma visita Lá e conhecer nosso trabalho Vai ser muito bem-vindo E muito bem recepcionado Ok? Então pessoal Quando foi onze e quarenta Eu ó Juntei minhas coisinhas E fui pro restaurante Onde eu trabalho Fui pra lá Fazer meu trabalho E Peguei Meio dia lá Comecei a trabalhar E fui até as três da tarde Das três eu saí Salão Cortar mais cabelo Cortei cabelo De dois franceses Cortei cabelo De um brasileiro Cortei cabelo De um holandês E assim Foi meu dia a dia Quando deu cinco e quarenta Eu terminei de cortar cabelo Parti pro restaurante novamente Saí agora às onze e dez Muito, muito cansado Então pessoal Por que que eu botei o título aqui Pra vocês aqui Esse título Por que que eu tô a falar sobre isso pra vocês Tá aqui Eu acabei de chegar aqui no Só interrompendo aqui Acabei de chegar aqui no restaurante Que é mexicano Aqui Vocês tão vendo aí na frente Logo aí na frente Esse restaurante aqui É o de um brasileiro Tava conversando com ele ontem E o cara tem uma vida aí Teve uma vida dura Morou na Alemanha Né Mas foi uma vida dura Pra conquistar E chegar onde ele chegou Graças a Deus Hoje tem um restaurante dele aí Tem um funcionário aí Tem uns brasileiros Que trabalham com ele E hoje tá podendo ajudar muitas pessoas aí Graças a Deus por isso Então pessoal É Eu falo por que Porque Infelizmente Há muitas pessoas que Querem apenas um emprego Mas não querem trabalho Né Querem apenas um emprego Mas não querem trabalho E infelizmente Esse tipo de pessoas Esse perfil de pessoas Não dá certo aqui em Portugal Eu falo Fala a verdade Porque eu não quero que ninguém Vem pra cá Pra depois aí Ter que ficar chorando aí Voltar pra casa E depois ficar falando mal Do país aí Né Aconteceu esse fator aí Recente Aconteceu esse fator aí Recente Eu pude Né Eu pude constatar Essa situação aí Que aconteceu Com o rapaz Que veio do Brasil O rapaz Veio do Brasil E infelizmente Né Como que eu posso dizer O rapaz Não deu certo aqui Não conseguiu trabalho Porque não gosta Parece E já foi embora E já foi embora Já seguiu o seu rumo Né E E É situação difícil É isso que eu falo Gente É muito trabalho O restaurante é pesado É Você acostuma Acostuma Mas é cansativo Você acaba descansando Poucas horas Né Trabalha muito Tá certo Que tem algumas casas Que tem um trabalho Mas se você Você vem pro pai Ah mas Felipe É Poxa Então aí se mata trabalhar Não Não é isso pessoal Não é Também não é assim Tô aqui pra dizer pra vocês o seguinte Cada um tem um objetivo Né Eu tenho um objetivo próprio Fulano tem um objetivo próprio E E cada um tem seu objetivo Então A ideia é o que Cada um trabalha de acordo com o seu objetivo Com o seu planejamento Com as suas ideias E etc A realidade é essa Então eu falo pra vocês Cada um trabalha de acordo com o seu objetivo Né É fácil Não é fácil pessoal Se eu falar pra vocês que é fácil Eu Eu tô mentindo pra vocês É muito difícil É cultura diferente É método de trabalho diferente Mas uma coisa eu garanto pra vocês É muito aprendizado Não é pouco aprendizado não É muito Pensa pessoal Um dia a dia de trabalho em Portugal É como se fosse Sei lá Semanas ou meses De aula Numa escola de inglês Seria mês de aula É Num curso de qualidade total De atendimento Ou lidar com pessoas Né Porque você aprende muito No seu dia a dia Aqui em Portugal Pra vocês terem uma ideia Né Aí de como é que é Mas trabalha muito Então sim Muitas pessoas É claro pessoal Estão aqui em Portugal Essa hora da noite Estão a curtir Estão de férias e tal Mas pra nós imigrantes Nós estamos a trabalhar E trabalha muito E é um trabalho gostoso Pessoal Qual a diferença No Brasil A trabalho também Que se trabalha muito Claro A maioria dos trabalhos Não se trabalha à noite Aqui se trabalha mais à noite Aqui é uma região turística A cidade vive o que? De hotelaria Vive de De restaurantes E bares Então geralmente É mais a parte da noite Que esse tipo de trabalho Funciona Né Mas assim Qual a diferença De trabalhar muito aqui E trabalhar muito no Brasil A diferença está no fator Chamado Compensação Trabalhar muito em Portugal Compensa Vale a pena Cada esforço Cada suor Que desce no seu rosto No seu corpo Vale a pena Cada sacrifício Porque você sabe Que o seu dinheiro Você consegue juntar Você consegue conquistar algo Você consegue Comprar um bem material Você consegue Mandar um dinheiro Pra casa Ajudar pai Ajudar mãe Você consegue Atingir um objetivo Você consegue Ter uma qualidade de vida Indiscutível Aqui em Portugal Ouça bem Minhas palavras Qualidade de vida Indiscutível Eu não achei Uma palavra Que possa definir Digo assim Pelo Algarve Que é o lugar Onde eu vivo Não achei Uma palavra Boa Que possa definir O que é Morar no Algarve A segurança A qualidade de vida A tranquilidade Que esse lugar Te oferece A calma E a paz Ok? Então pessoal Fica aí O meu vídeo Minha contribuição Alguma coisa Que eu tenha falado Aqui Eu tenho certeza Que possa contribuir Com a sua vida Que você possa refletir Né? Pra você que tá pensando Em vir pra cá Não é só vir Tem que analisar Tem que ouvir As pessoas que estão aqui Né? Então eu aqui Esse canal é pra Pra contribuir E por favor Me ajuda aí Nesse canal Se inscreve aqui Na parte de baixo Desse vídeo Lá do direito Da tela Do seu celular Do seu telemóvel Se inscreve no meu canal Dá um like Nesse vídeo Compartilha Pra toda vez Que eu postar um vídeo O YouTube Possa sugerir Para as pessoas E quantas pessoas Precisa dessa informação Desejo sucesso Que vocês possam Ser muito felizes Na vida de vocês Valeu